Já estamos de volta com o nosso mais show aqui na telinha da Rede Vida e chegou a hora de falar do que está bombando na internet, é isso mesmo. O pessoal está falando muito do sorriso dos artistas, o sorriso está diferente, o sorriso mudou, o que está acontecendo? Tem uma explicação e a gente vai mostrar para vocês agora aqui no Bombô. Para explicar para a gente o que está acontecendo com o sorriso de todo mundo, a gente está recebendo aqui o Dr. Daniel Sene. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer é meu. Vamos falar do sorriso da galera? Vamos, vamos lá. O que está mudando? Porque de repente está de um jeito, aí de repente aparece um sorriso lindo, maravilhoso. O que acontece, doutor? Como que isso acontece? É a transformação com as lentes, né? Hoje em dia, isso virou uma febre, né? Todo mundo quer estar melhorando o sorriso, tanto a cor quanto o formato do dente. Então, as coisas foram se inovando, os materiais foram melhorando. Então, hoje essa transformação que antes demorava meses, né? Às vezes até anos, hoje a gente consegue fazer muito rápido, às vezes até no mesmo dia. Uau! Então, a gente percebe isso principalmente nos artistas que estão toda hora postando, né? E teve uma época até que o Firmino, né? O jogador da seleção, ele fez um sorriso. Lá o pessoal falou, poxa, ficou meio exagerado e tudo mais. Tem um certo cuidado? Como que a gente sabe que o sorriso vai ficar bom pra gente? Tem jeito de saber? Tem, tem. A gente faz toda uma simulação antes, né? Hoje em dia, a gente consegue fazer simulação no computador. Eu gosto muito de usar simulação ao vivo, que eu acho que pro computador fica uma coisa não muito real. Assim, a gente consegue ter uma noção, mas o ao vivo é mais legal. Então, a gente faz, antes de fazer a definitiva, a gente faz uma cópia exatamente igual de resina. A gente até conseguiria fazer no mesmo dia, mas eu prefiro que o paciente vá embora com um provisório na boca, né? Pra justamente chegar em casa, mostrar pros amigos, mostrar pra família. Pra ver a reação das pessoas, né? Então, aí, ele gostando da maneira como foi feita, a gente consegue fazer no computador, porque hoje é legal que hoje as pessoas ainda imaginam o consultório, a pessoa vai lá, molda a boca, tira o molde da boca. Isso não existe mais. Hoje em dia é tudo scanner. Que legal. Então, a gente escaneia a boca, mudou a nomenclatura, né? Então, a gente consegue escanear o provisório e no computador fazer exatamente igual. E aí vai um pouco as cores, né? Que tem gente que exagera no branco. Tem gente que fala, ah, eu quero um sorriso super branco. Daquele, assim, quando eu saio até a luzinha, assim, piscando, tic, né? Isso também vai depender muito... Tem um limite. Tem um limite. Vai depender muito da forma, do tom de pele. Então, a gente faz todo um estudo antes pra saber como aquele dente vai ficar legal pra pessoa. Claro. Pra não ficar uma coisa artificial. E, às vezes, tem gente que gosta do artificial, né? Então, isso... E aí o dentista acaba tendo que respeitar também a vontade ali do cliente. Eu respeito. Eu acho que, na realidade, assim, quem tem que achar bonito é ele, né? Eu vou dar a minha opinião como profissional, mas quem vai usar, quem vai se olhar no espelho todo dia é ele. Então, é ele que vai saber a cor que ele gosta. Então, o que eu faço? Eu mostro várias fotos antes. Certo. Falo pra ele, pro paciente trazer uma foto do que ele acha bonito. Tá. Então, ele vai trazer a foto de uma pessoa que ele acha legal, uma foto no Instagram ou qualquer foto. Que aí você já tem uma ideia do que ele gosta. Aí eu mato a charada. Na foto eu consigo saber o formato que ele gosta, a cor que ele gosta, que ele vai pegar uma pessoa parecida com ele. Sim. Com o mesmo tom de pele, mais ou menos o formato de rosto. Será? Vai que, de repente, eu pego uma foto, sei lá, da Gisele Bündchen e eu me acho parecida com a Gisele Bündchen, mas eu não sou nada parecida com ela. Mas a gente consegue fazer um sorriso igual. Entendi, entendi. A gente tá mostrando, enquanto a gente tá conversando aqui, nós estamos mostrando algumas imagens e aí surge aquela dúvida. A gente vê que é um material bem fininho, né, que é colado por cima do nosso dente. E aí não corre o risco de, de repente, ali, na hora que a gente tá comendo ou na hora que a gente tá falando disso, descolar, de sair, de fugir da nossa boca? Então, é assim, ó. É um material extremamente resistente. Tá. Então, por ser resistente, a gente consegue fazer uma peça muito fina. Entendi. Vai depender dos cuidados também da pessoa. Então, todo mundo me pergunta, os pacientes falam assim, ah, mas quais os cuidados que eu tenho que ter? Os mesmos cuidados com dente. Então... Tem que escovar, tem que passar fio. Tem tudo também, né? Não pode abrir saquinho. É, né, não pode rasgar a embalagem. Embalagem. Isso daí é matador. Também pode acontecer de, por exemplo, dar cárie na lente? Não. Não, não dá cárie. Mas aí pega o seu dente que está por baixo da lente. Então, a lente, ela vai ficar por fora. Tá? É uma peça de porcelana bem fininha que é colocada por fora dos dentes. Então, por dentro, ainda tem dente. Por isso, tem que continuar cuidando. Tem que continuar cuidando. Agora, a não ser que cubra o dente inteiro. Tem casos que, casos de reabilitação, onde o dente está com muito problema, a gente abraça o dente inteiro. Aí não dá cárie porque a cárie não vai entrar. Tá. Agora, por exemplo, doutor, eu fiz com o dentista X, não gostei do resultado, quero tirar, não quero mais, não quero saber mais disso, quero ficar com o meu dente, não quero mais pôr a lente. É possível ou não? Uma vez que você coloca a lente, você vai ter que usar a lente de contato o resto da vida. Então, vai depender de como foi feito, o processo que foi feito para estar colocando as lentes, né? Normalmente, não. A gente não consegue mais reverter. Porque tem que, é, meio que moldar o dente para encaixar a lente, é isso. Então, assim, a gente consegue tirar e manter o dente que estava antes por baixo. Mas, muitas vezes, para a gente conseguir encaixar, porque as pessoas perguntam, ah, mas eu tenho que desgastar o dente, né, para colocar a lente. Na realidade, o que acontece é assim, a gente tem que imaginar que a lente é um material duro. Então, muitas vezes, a gente tem que passar um pouquinho da broca para ele poder se adaptar. Porque se tiver alguma barriguinha, alguma coisa, ele não vai encaixar. Ah, e ele corre o risco de soltar. Sim. Então, muitas vezes, a gente ajusta um pouco, que eu costumo falar que é o mesmo processo de quando você tira o aparelho. Quando você tira o aparelho, que ninguém nunca pensa nisso. É, mas quando você tira, rasca um pouquinho o dente. Rasca um pouquinho. Então, assim, é uma coisa muito mínima. A gente trabalha com lupa. Então, por exemplo, eu pego um paciente assim que fala assim, ah, mas eu vou desgastar o meu dente. Eu falo, eu não vou desgastar. Então, eu vou fazer o trabalho e você vai olhar e vai ver se eu mexi no seu dente. A pessoa não consegue enxergar o que eu fiz, porque é muito pouco que a gente mexe. Tá. Entendeu? Mas é porque o Dr. Daniel é super cuidadoso, tá, gente? Então, já fica a dica aqui, ó, os contatos dele aqui na telinha. Ele tá nas redes sociais também. Então, você adiciona lá o Dr. Daniel Senna, igual tá escrito aqui. Tem o telefone também. Ficou com alguma dúvida? Vai lá, marca uma consulta, troca uma ideia, né? Sim. Esclarece todos os pontos. Porque, de repente, aqui em pouco tempo, a gente não consegue tirar todas as dúvidas. E se alguma coisa ficou pra trás, entre em contato com ele, porque ele é super gente boa e vai adorar te receber também lá na clínica, no consultório. Certo, doutor? Certo. Tem muita gente que me pergunta quantos dentes eu ter preciso fazer e quanto que fica. É difícil a gente falar. É legal ir lá. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. A gente vai lá, eu vejo, dou várias opiniões, porque, lógico, que tudo envolve custo. Então, se não quiser fazer a boca inteira, a gente faz a primeira parte de cima, depois a parte de baixo. Então, isso que é legal ir lá visitar. Sim, e legal porque é um profissional sério, né? E, de repente, imagina, você tá lá jantando com o seu namorado, com o seu marido, aí o dente dele cai. A gente não quer que isso aconteça, né? Não, isso não, isso não acontece. Então, tem que procurar um profissional sério, um profissional que você sabe que vai fazer um trabalho bem feito. E tá aqui a nossa indicação aí, então, pra vocês. Marca um horário, vai lá, tira suas dúvidas e vocês vão ver aí o trabalho dele, que é super bacana. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Tomara que você volte mais vezes pra falar de outros assuntos, tirar mais dúvidas do pessoal de casa, viu? Muito obrigada. Obrigadão. E agora, eu quero convidar você aí de casa, pra aprender um pouquinho mais, mas dessa vez, fazendo arte comigo no nosso Art Night. Vamos nessa? Muito bem, Art Night de hoje, olha só, esse porta-recados, porta-fotos super fofinho, usando bastidor de bordado. É, esse que a gente usa pra colocar ali o tecido, pra aprender bem pra bordar, certo? Você vai transformar num muralzinho aí, fofinho, na sua casa. E é muito fácil de fazer, gente, ó. Você vai pegar o bastidor, esse aqui não é aquele de fechar, tá? De regular, ele é só de pressão mesmo, então ele vem assim, ó, em duas peças. Você vai tirar a peça aqui de dentro, vai pegar uma linha, um fio, aqui a gente tem esse fio que é super bacana, ó. Ele é assim, douradinho, tem um pouquinho de dourado. Eu vou começar aqui na pontinha, com um pouquinho de cola. Cuidado pra não colar o dedo, hein? Ó, e vou dar uma voltinha aqui, tá? Certo, ó, pra ficar bem firme. Aí eu venho aqui, ó, pro outro lado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Apertando bem, dei uma voltinha. Você vai brincar e vai fazer uma teia aqui com essa linha, ó. Super prático, tá vendo? Super fácil, ó. Eu vou dando voltas, enrolando, ó. E puxando de um lado pro outro pra fazer a trama aqui do formato que eu quiser. Então, cada um que você fizer vai ficar diferente do outro, tá? Olha só. Acabou que sem querer aqui eu fiz uma... Praticamente uma estrela. Certo? Ó. No finalzinho dele, é super prático também, ó. Quando você vê que tá chegando no fim, você enrola um pouquinho mais, tá? E aí, no último, ó, enrola. Não vai dar pra virar mais em lugar nenhum. Então, eu vou enrolar. Enrolar mais uma vez. Vou pegar um pouquinho da minha cola aqui, ó. Vou passar a cola aqui, assim, em cima do fio. E vou enrolar de novo aqui, ó. Dessa vez, por cima da cola, tá? E apertar bem. Depois que ela estiver um pouquinho mais seca, ó, um pouquinho mais fria, você aperta, que é pra fixar direitinho. O que sobrar, você vem aqui, ó, e corta. Simples, né? Agora, tudo que você precisa fazer é encaixar a outra parte do bastidor aqui de volta, ó. Então, eu vou pegar, vou encaixar aqui, assim. Eu tô apoiando aqui na barriga mesmo, viu, gente? Bem coisa de mãe, né? Mãe que apoia tudo na barriga pra abrir, pra fechar. Ó, então você faz bem assim. Apoia e encaixei aqui no bastidor direitinho, certo? Sem querer, eu fiz o formato de uma estrela. Vocês viram que eu nem prestei atenção como eu tava enrolando. Agora, você vai enfeitar do jeito que você quiser. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui e aproveitar, que é o comecinho. Vou passar um pouquinho de cola e vou colocar aqui, ó, uma flor bonitinha. Aí, eu posso colocar flores menores ali no cantinho também, certo? E aí, depois, o fiozinho de cola, você vem e simplesmente tira, tá? E aí, pra prender os seus recadinhos ou as suas fotos, você vai usar prendedores pequenininhos, ó. Então, eu tenho até aqui alguns recadinhos, ó. Comprar ração pra zarina, pra não esquecer. Você vem aqui e pendura. Tomar vacina, viu, gente? Ó, quem tá com a vacinação atrasada, ó, toma vacina. Dentista, já vou marcar minha consulta com o Dr. Daniel. Ó, dia 10 do 10. Pronto. Tá tudo aqui bonitinho. E aí, você pendura onde você quiser. Então, serve pra recados e pra fotos. Dica super simples, super rápida e fácil de fazer, né? Gostou dessa dica? Então, corre lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br Se inscreva, porque toda semana tem várias artes incríveis pra você fazer aí na sua casa, certinho? Dica de hoje é assim, ó. Rápida, rápida, rápida. E lá tá cheia de dicas assim também, viu? Aliás, outra dica. Continue ligadinho sempre aqui na Rede Vida, viu? Nosso programa hoje, infelizmente, chegou ao fim. Mas você já sabe que segunda e sexta, tô ao vivo às 8h30 da noite com Mais Vida. E no sábado, tô sempre te esperando aqui com o nosso Mais Show, tá? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê até breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!